Bem-vindos ao Pudog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de setembro, então fica ligado aí! E no dia 5 de setembro a gente tem o lançamento do Green Hell, que é um game exclusivo para PC. E esse é um game de sobrevivência que coloca a gente no meio da floresta amazônica, e aqui a gente vai precisar sobreviver sem muitos equipamentos improvisando tudo. Eu gostei bastante da proposta do game, e a equipe do jogo nos enviou uma cópia do game, então já tem gameplay aqui no canal. E no dia 10 tem o lançamento oficial do Gear 5, exclusivo para Xbox One e PC. E esse é um dos games de Xbox mais esperados do ano, e agora a gente vai poder conferir os rumos da história e o que a Kate vai fazer depois do que ela descobriu no final do Gears of War 4. O jogo já saiu no dia 5 de noite, para quem é assinante do Game Pass Ultimate, mas o lançamento oficial vai ser no dia 10. E a equipe do Xbox nos enviou o jogo antecipadamente, então já tem alguns vídeos aqui no canal. E nesse dia também saiu o game Gridfall, para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse game é um RPG de ação, com uma pegada meio de fantasia, e ele é tudo ambientado numa versão fictícia do século XVII. Pelo que já deu para ver no gameplay, o visual e a jogabilidade parecem ser bem interessantes. E no dia 13 de setembro tem o lançamento do Borderlands 3, para Playstation 4, Xbox One, PC, e futuramente vai sair uma versão para o Google Stadia. E para quem é fã de Borderlands, o novo game agora deve trazer vários modos, e um multiplayer frenético, aquele de sempre. E o game agora está parcialmente localizado para português brasileiro. Então agora a gente vai poder ter legendas em português também. E no dia 20 de setembro a gente tem o lançamento de The Legend of Zelda Link's Awakening, que é um exclusivo para a Nintendo Switch. E esse aqui é um remake do Zelda clássico, que saiu para o Game Boy, e a Nintendo já divulgou vídeo de gameplay, e o jogo está parecendo sensacional. Ele tem aquele gostinho de nostalgia, para quem curtia o game na época, e o visual está bem bonito, e a jogabilidade também parecem bem fluida. E eu estou louco para conferir como é que o game ficou. E no dia 24 de setembro a gente tem o lançamento de Contra Rogue Corps, para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E essa é uma franquia que eu curtia bastante quando eu era pequeno, né? Então foi meio que uma surpresa quando eles anunciaram Contra depois de tantos anos, né? Pelo que deu para ver no gameplay, que a Konami já divulgou, né? Eles mudaram bastante o visual e a jogabilidade. Então o jogo não vai ter tanto a pegada Gun & Run, mas vai ter um foco em loot também, e algumas mecânicas novas, né? Então eu fiquei meio com o pé atrás, mas vamos ver como é que ficou o jogo. Nesse dia a gente também tem o lançamento de The Surge 2 para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game na pegada Souls, né? E agora no segundo jogo a gente vai precisar sobreviver a um vírus mortal que devastou o planeta. Pelo que deu para ver, o visual está bem bonito, né? E agora tem algumas mecânicas novas também, né? Por exemplo, a gente vai poder ter um drone para nos ajudar nos ataques. E no dia 25 de setembro a gente tem o lançamento de Mario Kart Tour para iOS e Android. É, a gente colocou esse game aqui na lista porque não é toda hora que a Nintendo lança um jogo mobile, né? Esse aqui ele é baseado numa franquia bem conhecida, que a gente já adora, né? E o jogo vai ser gratuito, mas vai ter microtransações, né? Pelo que deu para ver, vai ter vários personagens, cenários e itens clássicos de Mario Kart. Então é um game que eu estou curioso para ver como é que vai ficar. No dia 27 de setembro tem o lançamento de Cold Vane para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse parece ser um game bem interessante porque ele também tem uma pegada Dark Souls, mas no estilo anime, né? Pelo que deu para ver, o jogo tem várias habilidades e classes para customizar o estilo de luta. Em alguns momentos vai ter um aliado NPC lutando com a gente, né? E um ponto positivo é que esse game também vai vir legendado em português brasileiro. E aí, galera, o que vocês acharam desses games que a gente separou aqui nessa lista de jogos mais esperados para o mês de setembro? Comentem aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês. Deem um like se vocês gostaram desse vídeo e não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube e no Twitch. E as lives rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas às oito e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho